Você também tem que eu sei Aquela pessoa não adianta negar Que tem passe livre e carta branca na sua vida Pra ir e voltar quando quiser Nunca vai deixar de ser o que é Todo mundo tem uma pessoa Aquela pessoa que te faz esquecer todas as outras Todo mundo tem uma pessoa Aquela pessoa que não tem dia e nem hora pra chegar Na portaria do meu coração Já dei seu nome Pode entrar Você também tem que eu sei Aquela pessoa não adianta negar Que tem passe livre e carta branca na sua vida Pra ir e voltar quando quiser Nunca vai deixar de ser o que é É Todo mundo tem uma pessoa Aquela pessoa que te faz esquecer todas as outras Todo mundo tem uma pessoa Aquela pessoa que não tem dia e nem hora pra chegar Na portaria do meu coração Já dei seu nome Pode entrar Pode entrar Amém.